Garoto filma ataque de pé grande enquanto caminhava por floresta. Lembra das múmias de três dedos lá do Peru? Homem divulga diversas entrevistas com os pesquisadores que garantem que ela não é deste planeta. Sete comemora 35 anos caçando extraterrestres e entomologista de renome diz que descobriu diversos insetos em Marte. Essas e outras notícias você só vai ver nesta edição do Almanac Assombrado. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, Matheus na área com mais uma edição do Almanac Assombrado. Este quadro que eu trago sempre de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Meio dia e meia horário de brasória, tá? Aqui eu reúno as notícias que a gente gosta de falar aqui no canal de coisas estranhas que estão acontecendo ao redor do planeta Terra. Lembrando que se você não me viu, você assinou o canal enquanto assistiu um vídeo de uma moça bonita, essa daí na tela. Ela é minha esposa, Ana Paula. Ela tem um quadro aqui às 11 da manhã e também conta relatos ao vivo entre 10 e 11 da noite, tá? Eu sou o marido dela e a gente aqui vai contar, como eu disse, um resumo das notícias estranhas. Se não assistiu, assista pra ver se gosta. Se já assistiu e não gosta, é só ignorar este quadro. Fiquem tranquilos que eu não falo que eu sou o marido dela, porque eu tava vendo os comentários, o cara falou, não, por que o Matheus agora fica falando? Porque muita gente assina o canal, assistindo a Ana. Assim como muita gente assina o canal, assistindo eu. E de repente vai lá e olha, é uma pessoa totalmente diferente. Então a gente tá explicando agora o que são quadros distintos, né? Aí o cara escreveu lá assim, não, o Matheus tá fazendo isso, porque alguém deve estar dando em cima da mulher dele. Aí ele tá deixando bem claro nos vídeos que ele é o marido dela. Bem, ó, e também está valendo ainda a promoção, tá? Na hora que chegar a Black Friday, acabou essa promoção. Então já vou dar desconto bom e tudo aí, não dá como dar brinde. Mas assim, se você comprar agora duas camisetas, quaisquer no canal Assombrado, lembrando que a Serial Killer e a Cigalém estão com 15% de desconto, tem um cupom aqui na descrição, você vai levar a mochila do Assombrado, ó. Custa R$29,90 lá na loja. Brilha no escuro essa parte aqui, tá? E você coloca as coisas aqui, pendura aqui nas costas e sai exibindo sua linda mochila do Assombrado pra tudo quanto é canto. Não precisa por cupom de desconto, nada. A hora que eu estiver preenchendo lá, ver que são duas camisetas, eu já vou embalar junto com a mochilinha. E tá acabando a mochilinha, tá? Tá acabando a mochilinha, vai demorar pra fazer. Fiz pra Horror Expo, um monte lá, fiz uma oferta lá muito boa. Vi aí um pouco pra cá, eu tô quase liquidando com ela. Então, garante a tua. Porque acabou aí, não tem, eu não vou fazer mais agora, não. Vamos começar logo essa edição da Almanac Assombrado? Claro, por favor, Matheus, comece logo. Lembrando que tem a minutagem aqui na descrição, tá? Se você quer ver um assunto específico ou pular o meu blá 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 inicial de sempre, vai na descrição, o primeiro link fixado é a minutagem. Aí você pode começar direto ali nas notícias. Então vamos lá, Bigfoot foi contratada pra vender casas em Ohio. Uma corretora de imóveis comprou uma fantasia do Bigfoot, do pé grande. Ela teve a ideia de pegar essa fantasia e colocar nas casas que ela está vendendo a fantasia em diversas posições. Usufrindo de, por exemplo, ter uma piscina, ela põe o Bigfoot, deu o pé grande, perde a piscina e tudo mais. Mas nesta foto em específico aqui, né, a corretora chama Shauna Baile. Ela colocou como se o pé grande estivesse espiando pela cerca, né, o que tem dentro da casa. Fez sucesso, não é a primeira vez que alguém usa pé grande pra tentar vender casa. Mas foi interessante aqui, tanto é que foi divulgado muito além da localidade ali onde estão sendo vendidas as casas. Eu queria, queria ver mais imagens, tá? Mas não tem, só tem essa daqui. Ou essa filmagem é legal. É o seguinte, é um menino, tá? Um jovem andando com um amigo por um bosque, ó, tá vendo? No escuro, quando houve barulhos. Aí o amigo fala, cara, o que é isso? Aí o rapaz responde, eu não sei. Então de repente um bípede vem correndo em direção a eles e os garotos, ó, viram, saem correndo falando, oh my god, help, help. Berrando mesmo. Claro que um monte de gente tá falando que é fraude. E tem gente falando que é verdade, que o pé grande, ele não para, faz um close, fala, tira foto, tudo mais. Não, ele vai lá e de repente o menino falou que ele chegou, fez assim. Aí ele parou e correu de volta pra floresta. Como é bem rápido a cena, eu vou passar aqui, ó. Tá? Ó, algumas semanas atrás. Aí ele deu de cara com o pé grande perto da escola dele. Ah, pra ter a prova, decida o que você vai ver e volte, tá? Vamos ao vídeo. Aí ele tá andando com o menino. Eles escutam um barulho, tá? Se eu sair da tela, pra vocês verem melhor. Ele aponta a luz pelas árvores. Escuta mais bem quando de repente a criatura vem correndo, ó. Ui, eu até me assustei aqui, cara. Você já pensou pra acontecer isso? Tá no meio da floresta, você tá andando, filmando. Aí vem um negócio desse correndo na tua direção. Os meninos viraram assim, cara, berrando que nem maluco. Quer ver de novo? Olha lá, lá. Oh my God, help, help. O cara berra que nem maluco, cara. Aí fizeram um frame aqui, né, do que seria o pé grande. Tá vendo? Ele chamou de pé grande. Não tem muitas características do pé grande que eu conheço. Pé grande era pra ser mais amigável, né? Com esse seu olhar aqui, essa expressão parcial, não tá com cara de bons amigos, não, né? Decida você agora se você acha que isso daqui é um pé grande ou não. Me lembrou lá o meu time carvalho. Ui, eu peguei um frame aqui bem da criatura vindo, ó. Viram? Lembra o time carvalho também, que o lobisômico apareceu pra eles lá? Eu mostrei aqui no canal Assombrado. Segundo arqueólogos, bebês equatorianos usavam capacetes de caveiras. Dois bebês enterrados, usando ornamentos de crânio infantil, foram encontrados. É o seguinte, cultura guangala, guangala, cujo complexo ritual funerário data de 100 antes de Cristo e se localiza na costa central do Equador. Eu tô com um negócio aqui do mapa, sabe, pra ficar monitorando a minha pressão, fazendo um check-up. Então, ele tá passando aqui, ele fica enroscando o caninho aqui, tá? Quem não sabe o que é um mapa, esse aparelho aqui, ele fica de 20 em 20 minutos inflando, mete a tua pressão e aparece aqui, nesse negocinho aqui, ó. Aí mostra aqui o batimento cardíaco e tudo. Aí fica praticamente 24 horas, você vai lá, tira, devolve lá pro Instituto Cardíaco e aí ele vai olhar como está a sua pressão. E fazia um tempinho que eu não fazia o teste, eu fui lá e a gente marcou pra fazer. Mas pelo que eu tô vendo aqui, tá tudo normal, dá bem. Então é o seguinte, foram encontrados lá 11 indivíduos em 2014, entre eles dois bebês. Uma das crianças que faleceu com um ano e meio, foi encontrada usando um crânio de um jovem, de 4 a 12 anos. Outra que morreu com 9 meses, estava com um capacete feito de criança morta aos 10 anos. Então tá aqui a imagem, ó. Crânio de bebê encontrado. E aí eles colocaram um outro crânio por cima. Por que será? A pergunta que é. Aqui eles tentam fornecer aqui duas respostas, ó. Podem ter sido uma maneira de fortalecer as cabeças das crianças mortas prematuramente, ou também seriam evidências de tradições relacionadas ao renascimento dos falecidos. Egito sugere descoberta de leão mumificado. Um leão. Um leão inteiro. A gente já falou aqui de gato, de ave, crocodilo. Mas um leão, um leão é difícil, hein? Então é o seguinte, foi segunda-feira, tá? Que foi desenterrado lá em Saqqara, né? Que é um complexo ao sul do Cairo. É, inúmeras estruturas. Eles encontraram, ó lá, um local onde tem inúmeras estruturas. E eles vão passar um radar pra confirmar. Mas eles já acreditam que é um grande leão, tá? Que foi enterrado ali. Ah, eles vão, lógico, tirar. Vai ter uma conferência, tá? De imprensa, nessa semana aí que tá chegando, pra dar os detalhes da descoberta. Espero ter imagens e mostro aqui pra vocês um leão mumificado. Múmias de três dedos de Nazca. As múmias de três dedos foram descobertas ali no Peru, tá? E tá numa faculdade. A faculdade é qual? Eu não lembro o nome aqui da... Ah, aqui da universidade. Agora, professor, Universidade Nacional San Luis Gonzaga. Onde diversas pessoas, especialistas em suas áreas, estão fazendo testes nessas múmias. Por que a galera tá falando que elas são falsas? Porque elas têm três dedos e diversas características que não batem com o ser humano tradicional. Estão falando que foi montagem, pegaram os ossos de várias pessoas, misturaram com os ossos de animais, fizeram aquilo. Pois bem, no dia 6 de novembro de 2019, teve ali o Congresso Internacional da Investigação, que foi organizado na própria Universidade Itálica das Múmias. E um dos convidados foi o Giorgio Piacenza, tá? Que conseguiu entrevistar alguns dos participantes e funcionários da universidade. E aqui nós vamos ver cinco entrevistas, aqui é o Piacenza, tá? Porque ele tá entrevistando pessoas diferentes, dando a sua opinião sobre aí esta múmia. E o interessante aí, por exemplo, aqui, ó, é o vice-reitor de pesquisa da universidade, Dr. Martin Alarkon Kispy. Eu parei aqui porque ele fez a medição, eu não lembro, acho que eu tava falando o nome dele aqui, tá? E olha que interessante o que ele disse aqui. O vice-reitor disse que as múmias têm pele de réptil, que poderia ajudá-las a sobreviver no deserto, e que seu DNA não corresponde a nenhuma espécie conhecida. O outro aqui, o Dr. da Rússia aqui, o Galeck Dmitry, confirmou que as múmias não poderiam ser montadas, e não eram falsos. E ele acredita que elas não sejam humanas. A pele das múmias é contínua, não unida. E ele não encontrou evidência de alterações físicas ou químicas nas múmias, e confirmou não apenas as coisas parecidas com óvulos eram vistas por raio-x no interior dos corpos, elas estavam cercadas por uma membrana. Depois conversou aqui com o Robert Farrell, que falou aqui dos exames de CAT, que provam que não são seres humanos, que são possivelmente de outro planeta, e o carbono poderia ajudar a datar. E por fim aqui, nós estamos aqui vendo o Jaime Malsan, que participou ativamente ali da divulgação das múmias. Olha uma imagem da múmia aqui atrás. Procura aqui no canal Múmias de Três Dedos Peru, tem bastante vídeo, tá? Lembrando, para quem não sabe, se você quiser rever o vídeo do ataque do pé grande, esses daqui, vai na descrição, tá lá, leia o link do blog Assombrado. O link vai abrir o blog oficial, blogassombrado.com.br. Todos os links estão lá, e outros que eu não falei neste almanac. Pesquisadores japoneses descobrem 143 novos desenhos lá nas linhas de Nazca. E esse vídeo aqui mostra alguns desses desenhos, tá? Foram cientistas da Universidade Yamagata, que usaram imagens de satélites de alta resolução. Aí o que eles fizeram? Pegaram o Watson, a inteligência artificial da IBM, passaram essas imagens para ela, e ela encontrou diversas imagens que o olho humano não conseguia identificar. Então, isso daqui pode ser aí, pelo menos o início da descoberta, quem sabe, de mais centenas, centenas, centenas de outras imagens que o nosso olho não consegue observar, mas aí a inteligência artificial consegue ver ali. Aí depois eles olham e fica mais fácil, né? Como é que é feito esses desenhos? As pedras vão ficando sujas com o tempo, né? Então eles removem as pedras sujas, aí expõem o solo branco embaixo. E assim que eles faziam os desenhos gigantescos ali das linhas de Nazca. Ó, hoje abriu uma promoção, sabe a Horror Expo? Que a gente foi no ano passado, esse ano, né? Esses tempos atrás, falei bastante aqui, foi um sucesso nosso stand, já dobramos o tamanho do stand, aliás, ele deve ficar três vezes maior do que quem foi nesse ano, tá? Vai ficar mais confortável, né? Porque esse ano ficou muito apertado, o pessoal que ia sentar ali, conversar, mas não tinha nem como. Então deve ficar três vezes maior esse ano o stand, fiz um negócio ali interessante. E o pessoal, a organização entrou em contato, falou que aí durante essa semana, começando hoje, nessa sexta-feira, Black Friday no preço dos ingressos, tá? Com 20% de desconto. Tá saindo por R$72,00 o ingresso, tá? Vai bombar demais essa feira esse ano. O objetivo é botar até 30 mil pessoas lá dentro. Então, digita a Org Expo, você vai cair no site, já garante seu ingresso a R$72,00. Voltando aqui. Fantasma do Airbnb não é tão amigável quanto anunciado. Seguinte, fundador do Airbnb, Brian Shesk. Airbnb é um site onde você pode alugar diversas acomodações, por exemplo, aqui na minha casa. Se eu tiver um quarto sobrando, aí eu posso cadastrar no Airbnb, aí uma pessoa pode vir se hospedar nesse quarto, entendeu? É mais ou menos isso. E aí o CEO, o Shesk aqui, ele contou a história de um dia que um rapaz, um cliente, ligou e pediu um reembolso total. Aí eles falaram, por que você quer um reembolso total? Ele falou, porque a casa é assombrada e há um fantasma na casa. Então a equipe falou, peraí que nós vamos telefonar para o cara da casa, perguntar se tem um fantasma lá, antes de dar o reembolso. Aí eles ligaram para o dono da casa, o dono da casa falou, tem, tem um fantasma sim e está até na descrição do anúncio. Chama Stanley. Só que ele é amigável. Só que o cara que foi morar lá falou, não, a gente alugou o local justamente porque está escrito na descrição que tinha o fantasma. Só que ele ficou assediando a gente a noite inteira. A gente não gostou não, porque estava escrito que era amigável, mas o que aconteceu com a gente não foi legal. Então a gente quer o reembolso total. E aí aqui nesse link aqui eles estão dando diversos locais que você pode ali alugar que fala que é fantasma, tá? The Haunted House em Ontário, Canadá. Aqui tem a foto, quer ver? Aqui uma casa de Gettysburg, aqui é uma estação de uma agência postal, tá? Que dizem que é assombrada também. Aqui ele tem uma listagenzinha. Então olha só, você viu essa daqui? O fantasma não era amigável. Aeromar, um caso insólito de habitação por reptilianos no Brasil. Aeromar era o nome de um homem que trabalhava ali numa barraquinha vendendo bebidas em Vitória, na década de 80. Eu não conheci esse caso, achei bem interessante. Tá? O Aeromar, ele disse que um dia viu uma nave com luzes. Beleza. Depois ele tava lá trabalhando e chegou três homens de terno. Aí ele falou, uai, mas o que será que é isso daqui? Ele ficou com medo daqueles homens de terno. Ele achou que eram policiais secretos, que lhe causaria um problema acusando um de algum crime. Então ele perguntou a respeito das luzes e fizeram perguntas de todos os tipos. A impressão do Aeromar não foi boa quanto àqueles caras, então ele ficou fora do serviço e por dia, não apareceu no seu local de trabalho. Depois de perder o medo, ele voltou a trabalhar em sua área. Os homens de preto voltaram, conversaram de forma estranha. Eles chegaram a seguir e persegui-lo. O Aeromar ficou tão preocupado com esses caras que resolveu ir embora pro Rio de Janeiro. Tá? Só que lá no Rio de Janeiro, ele viu ali os homens novamente. Aí ele foi à polícia fazer uma queixa por assédio, mas não foi levado muito a sério, né? Então ele decidiu mudar pra São Paulo, onde já tinha parentes. Só que lá em São Paulo, esses homens pegaram ele, botaram dentro de um carro, foram com ele numa nave, um feixe levou ele pra nave, fizeram diversas ali análises nele, que ele ficou extremamente transtornado com aquilo. Aí ele voltou pra casa depois, pra ele, passou cinco minutos, foram horas, contou pro companheiro de quarto ali o que que tinha acontecido, tá? Olha lá, contou a história pro seu companheiro. Só que, enquanto ele contava isso, ele foi arremessado contra a parede por uma força invisível, quase abriu até a cabeça, ele falou. Então ele falou, bem, eles lá não querem que eu fale. Só que aí ficou essa história saiu no jornal, saiu no Globo, e aí o doutor Berezowski resolveu ali fazer uma sessão de hipnose. E nessa sessão de hipnose, o Aeromar acordou ali no meio da sessão, dizendo, tava berrando muito, saiu correndo, pulou a janela do consultório e sumiu. Nunca mais foi visto o Aeromar em lugar nenhum. Não se tem mais notícias do Aeromar. Se ele foi morar numa ilha deserta, se os ETs levaram ele, ele disse que esses três homens de terno que ficavam atrás dele, lá na nave, em segundo, se transformaram em outros seres horríveis, que ele falou que pareciam répteis. Essa é a história aqui do caso Aeromar, rapaz. Não conhecia, interessante, hein? Sete comemora 35 anos caçando ETs. Foi ali criado em 20 de novembro, data do meu aniversário de 1984. E desde então, muita coisa mudou, como a descoberta é de milhares de exoplanetas. E eles estão escutando ali na tentativa de encontrar alguma onda que venha de alguma parte do universo, mostrando que não estamos sós. Parabéns! Oficiais foram ordenados a pagar evidências de OVNIs. Sabe o Tic Tac lá do ISS Nimitz? Pois bem, depois que o pessoal entrou em contato com aqueles ovos, eles dizem que pousou um helicóptero, desceram dois homens ali usando ternos pretos com policiais não identificados, pediram o HD, tudo quanto é coisa que tinha lá no navio pra levar embora. Pra não deixar registros do que tinha acontecido com os famosos homens de preto. Interessante isso daí, hein? Eles falaram, ninguém pode descobrir o que aconteceu, mas vazou um vídeo e aí eles vieram e confirmaram como sendo de OVNI. Gênio de nove anos de idade está definido para se formar na universidade. Nove anos, cara, já vai se formar o quê? Engenharia elétrica? Deixa eu ver aqui o que ele vai fazer. Ele é da Bélgica, tá? Engenharia elétrica. Ele tem que fazer um chip, o projeto final dele é um chip elétrico conectado ao cérebro. Ele tem que entregar até dezembro, algo que provavelmente ele vai fazer. e depois ele vai fazer o que? Medicina. Ele quer fazer ali coração e outras coisas para ajudar a salvar vidas. Nove anos, o menino é um prodígio, ele deve ser um savan? É que o savan, o savan é diferente do autista no caso, né? O autista, ele domina uma certa área, mas ele não tem capacidades reduzidas em outras. O savan já é um cara realmente super inteligente. Procura aí sobre savantes. Savantes. Eu tenho vários documentários de savantes. É muito interessante. Entomologista descobre insetos em Marte. O que aconteceu? O entomologista aqui, Dr. William Hommoser, 45 anos, dando aula na universidade de Ohio, autor ali de parte de um livro que diversas outras instituições de ensino, ele fez uma apresentação na terça-feira na conferência anual de entomologia da Sociedade de Entomologia das Américas, que aconteceu em St. Louis. E ele disse que passou os últimos anos observando as imagens liberadas por rovers que estão lá em Marte e descobriu que acredita serem insetos que foram fotografados. Nessa imagem feita por ele, está vendo o Dr. William Hosmer, você pode ver aqui o que seria um inseto. Ele mostra olhos compostos, um aqui e um aqui, o tórax, o abdômen e a cabeça, que são as três partes do inseto. Patas aqui, leg. Patas, leg. Então ele acredita que deve ter fósseis de insetos lá, insetos vivos vivendo em Marte. Será, galera? Vamos aguardar. Tá? Isso, por ele ter ser um entomologista na universidade há 45 anos, dá uma certa credibilidade a mais do que, por exemplo, eu pegar uma foto e soltar aqui e falar, oh, isso pode ser do que, eu sei o que, eu sei o que. Ele aqui, já o pessoal fala, oh, será que tem, pode ter isso lá? E aqui, a foto da, do, viajante do tempo aqui da Greta, Greta Thunberg. Ficou famosa aí uns meses atrás por ser ativista climática lá da Suécia. É uma foto de 1898 de crianças trabalhando em uma mina de ouro no território canadense de Yukon. Realmente é parecida, tá? Aliás, aqui atrás está o predador também, ó. Aqui é para a idolia, tá? Ó, caiu aqui o, a camiseta. Caiu porque estava assim, não tem nada a ver com, parece, né? Mas eles falam, não, não deve ser a Greta que voltou ao passado, ó, de lá que veio para o futuro, porque se ela tivesse uma máquina do tempo, ela ia corrigir coisa para evitar o que ela está pegando no pé hoje, que é a mudança climática. Assombrados, ah, para finalizar, tem essa notícia aqui de Bir Tawil, a terra que não pertence a nenhum país. É um território abandonado entre o Egito e o Sudão, que o Egito fala que é do Sudão, o Sudão fala que é do Egito. Tudo começou lá quando o Reino Unido colonizou o Egito, o Egito estava colonizando ali o Sudão, então todos eram partes do Reino Unido no final. Aí o Reino Unido falou, vamos passar uma linha no paralelo 22 para dividir os dois países, só que é a mesma coisa de passar uma linha aqui no meio da minha casa. Aí quem mora do lado ficou sendo egípcio, aqui fiquei sendo sudanês. Então foi o que aconteceu, tribos que eram egípcias passaram a ser do Sudão e ficou essa bagunça. Então eles fizeram aqui, essa é a nova fronteira. Era assim antes, tá vendo? Aí eles falaram, não, quer saber, vamos arrumar essa fronteira três anos depois. Voltou a ser assim, só que aí começou a ser disputado esse triângulo aqui, que a gente estava que tinha petróleo. E esse trapézio aqui ficou sendo esquecido. O Egito falava que era do Sudão, o Sudão falando que era do Egito, que é o Bir Tawil. Então, o que aconteceu em 2014? Emily, filha do americano Jeremiah Hitton, perguntou para o pai se ela poderia ser uma princesa um dia. Aí o pai falou para a filha assim, bem, vamos ver. Aí ele começou a procurar por terra sem dono e encontrou esse local aqui, o Bir Tawil. Então, você lembrou do aniversário da sua filha, ele saiu dos Estados Unidos, foi na fronteira entre o Egito e o Sudão, fincou a bandeira desenhada por ele e seus filhos e se autoproclamou o rei da terra de ninguém. E, como ele é o rei, a filha é a princesa. Então, está aqui a bandeira que os filhos desenharam, ele fincou lá e falou, agora eu sou o dono dessa terra. Porque ninguém quer. O Egito fala que é do Sudão, o Sudão fala que é do Egito, não tem nada aqui de valioso. Então, eles não querem. Agora, o Triângulo, onde pode ter petróleo, querem. Então, esse é o Bir Tawil. É lógico que nem Egito, nem Sudão expoderam a solicitação dele, falando, não, então agora, você é o rei desse local, tá? Não foi assim, aceito. Mas interessante essa história, né? Uma terra de ninguém aí, Bir Tawil. Agora acabou. Então, espero que tenham gostado desta edição do Almanac Assombrado. Não esqueça de aproveitar lá, a promoção para levar a mochila, tá? Compra duas camisetas, ganha mochila e torne-se membro do canal Assombrado. Olha o tanto de vídeos que já tem disponível para membros. Tem vídeos de 5, 10 e até 40 minutos, tá? No nosso bastidores, no nosso dia a dia. Seja membro que você nos ajuda demais mesmo. Tem um botão aqui embaixo, seja membro, clique para ver ali os diversos níveis. Fica até com um trechinho de um vídeo para membro aí, para você ver como é que é. Tchau, até mais, assombrados. Vamos ver como é que está. Vou mostrar para vocês aqui, olha só a situação que está aqui. Tem um computador aqui embaixo, tá? Lá tem uma impressora. Então, este é um quartinho que eu vou arrumar. Tá bem bagunçado, né? Qual é o meu objetivo aqui? Vou arrancar essas prateleiras, vou tirar essas três prateleiras, tá? Colocar lá. Vou desmontar a mesa que está aqui, tá? Tirar tudo, desmontar essa parte da mesa, levar para lá. A... A...